Hoje nós temos um problema com jovens, de forma geral, estou dizendo isso em todas as classes sociais, que é assim, por exemplo, a incapacidade ou a pouca capacidade que os pais têm hoje de dar disciplina. Como é que é usar o Karatê para fazer com que o sujeito tenha disciplina, comportamento? Porque o Karatê vem, me corrija até se eu estiver errado, ele vem de uma arte marcial, com uma característica nipônica de forma geral, em que a primeira regra é o respeito e disciplina. Como é que é trabalhar isso hoje com crianças de 6, de 9, de 10, de 15? Porque hoje, e aí eu vejo que eu dou aula na universidade, a gente já pega os alunos lá em cima, a gente já pega a ponta do processo, todo torto, todo errado, cheio de problemas, com dificuldade de entender regras, de entender que as coisas têm um caminho que tem que ser seguida. Como é que é esse universo? Alexandre, tem uma frase que fala, você só consegue oferecer aquilo que você tem. Eu acho que o momento do Karatê é onde você consegue ensinar uma disciplina, e eu falo que é uma disciplina consciente, mas aí eu tenho que voltar no processo, eu tenho que voltar um pouquinho no processo. O Davison também cometeu o erro lá atrás. Quando eu comecei, eu comecei a dar aula, quando eu me coloquei de frente com um grupo de crianças, lógico que eu tinha um tutor que era o meu professor. Eu acho que o bom é isso, é você não querer, o professor que queira, o professor que estiver pensando em dar aula, não é sair de uma vez e abandonar o tutor. Eu sou professor, mas eu tenho alguém que está me ajudando. Por exemplo, você vai ensinar uma criança através de exemplos, uma disciplina consciente, e na época eu queria colocar uma disciplina imposta. Sabe o que é ser impuro uma disciplina? Ditador. Ditador. Não, você não pode pisar de sapato, de tênis, de chinelo, calçado em cima do tatame. Pisou, paga a flexão. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu chego para apresentar o tatame, eu falo, olha, coloca o tênis aqui, coloca o chinelinho aqui, entra no tatame. Cumprimento do seu tatame, que é o local onde você vai aprender suas coisas, você vai ganhar coisa aqui dentro. Você vai trazer para você muito conhecimento. Aí eu sento com a criançada e falo, olha, quando a gente vem de fora do tatame, a gente tem que deixar as impurezas lá fora. Vamos entrar aqui dentro com o coração limpo e com os pés limpos também. E aí a gente vai fazer um treino saudável. Se a gente trouxer impurezas para cá, isso vai atrapalhar o nosso treinamento. Então, nada mais justo do que tirar o calçado lá fora. Outra coisa, eu falei, tem alguém que vai limpar o tatame aqui para você. Olha como o tatame está limpinho. Então, vamos deixar. Você começa a explicar, chama disciplina consciente. Aí vai ter aquele menino que esqueceu. Eu, opa, lembra aquele dia que nós conversamos? Agora, se eu não conversei com ele, como que eu vou exigir alguma coisa dele se eu não expliquei nada para ele? Que antes era assim, ó, não pode pisar. Mas por que que não pode? A criança, ela quer saber. Criança de sete anos, oito anos, mas por que que não pode? É a idade do porquê. Sim. Então, hoje mudou a forma de ensinar. Então, a disciplina, na minha opinião, tem que ser consciente, tem que ser conversada. Agora, tem aquela criança, Alexandre, que não quer ser disciplinada. Tem aquela criança que ela não, o interesse dela não é ter ou aprender o Karatê. Aí está no lugar errado, aí a gente não pode fazer nada. Primeiro, a criança tem que querer. Não é o pai que tem que querer, a mãe tem que querer. E até porque ela tem uma linha de conduta. Você tem que cumprimentar o adversário, você tem que sair e pedir licença. Para voltar, tem que pedir licença. São conceitos básicos de educação. Que vão levar isso para a vida. Que vão levar para a vida. É exatamente isso. Quer dizer, e isso hoje, eu estou te perguntando isso porque hoje parece que está meio... Está meio que perdido, enfim, e tal. Por quê? É o que eu falei. E aí você tem uma... Por isso que eu te perguntei, por isso que eu fiz essa questão. Quer dizer, o Karatê, como uma arte marcial, ele tenta resgatar esses valores. O quão difícil é colocar isso na cabeça das crianças hoje. Das crianças. Nós temos que lembrar que vamos por uma turma ali de 20 crianças. São 20 crianças, são 20 universos. Sim. E cada uma com o seu estilo, com a sua condição social, com a sua condição moral, física. O que que essa criança está trazendo para o treino, para a academia? O que que aquela criança está trazendo para o tatame? Nós temos que respeitar. Isso aí é uma coisa que eu falo. Eu respeito e quero respeito. Então, eu concordo com diferenças, concordo com pensamentos diferentes. Só que aqui existe o que? Uma norma. Olha, não pode pisar sapato dentro do tatame. Por quê? Porque você vai trazer impurezas para dentro do tatame. Você vai trazer sujeira para dentro do tatame. Vai desrespeitar o espaço de treinamento. Então, se você quer treinar karatê, se você gosta do karatê, então venha com calçado. É a mesma coisa em uma igreja. Na igreja, você tem que respeitar o espaço. Você não pode chegar lá... Fazer o que você quer. Fazer o que você quer. Então, existe respeito em todos os lugares. Então, a gente quer ensinar isso para as crianças, para que elas levem isso para a vida delas. Então, vamos lá.